Eu escolhi a área de enfermagem pela sua diversidade, pela amplicidade no atendimento. Não só pelo cuidado com o paciente, com a interação, com a educação na área da saúde e prevenções de doenças. Por isso eu escolhi a área de enfermagem. Eu escolhi a profissão de enfermagem porque é uma profissão que eu gosto muito, após conhecer a história da flora da cidade real, acabei me apaixonando pela profissão. E também o intuito que eu trabalho na flora da armada, fico oito anos trabalhando na área de diversos setores da sessão de saúde. E a gente é no hospital trabalhando, então sou apaixonado pela área, gosto muito. Ser técnico de enfermagem é uma missão. Cuidar é uma arte. A gente precisa cuidar com o cuidado. Pode parecer redundante, mas não é. Tem um sentido de que a gente precisa estar próximo ao paciente, cuidar com amor, com humanização. Quando vem trabalhar, se coloca no lugar do próximo. A gente tenta entender o problema do paciente para resolver da melhor maneira possível. Com carinho, com responsabilidade e compromisso. E a gente não pode perder essa essência. Essa é a essência do cuidado. Eu escolhi a enfermagem porque eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas, cuidar, ter um carinho. E isso nos torna muito mais humanos porque a gente aprende a ter mais amor pelas pessoas. E aí E aí E aí E aí